A Bituca, a Universidade de Música Popular, funciona desde 2004 e está instalada em Barbacena, um dos prédios da primeira fábrica de seda do Brasil. Uma escola livre e gratuita que faz formação com caráter profissionalizante. A Bituca trabalha com repertório em comum, como nas escolas de música erudita, que é voltado para a música brasileira, seus ritmos e seus compositores. Na Bituca são oferecidos cursos de violão, saxofone, percussão, bateria e canto, entre outros instrumentos. E a Universidade está com inscrições abertas. Para dar mais informações, que eu converso agora com o músico Pablo Bertola, que faz parte do grupo Ponto de Partida, que idealizou e criou a Bituca. Boa noite, Pablo. Obrigada pela sua presença aqui no Universitário Notícias. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui em Lavros, podendo divulgar a Bituca aqui. Bem, Pablo, fala para a gente um pouquinho sobre como que surgiu essa Universidade, que eu disse no início da entrevista, que partiu do grupo Ponto de Partida, não é isso? O grupo Ponto de Partida é um grupo mineiro que tem 30 anos de estrada, que a gente está fazendo 30 anos esse ano. Tem mais de 30 espetáculos no repertório, viajou pela Europa toda, a África. E a gente, viajando por esse mundo afora, descobriu que isso era uma carência do Brasil, a formação de músicos, principalmente dentro da música popular brasileira. Então a gente teve a ideia de montar a Bituca, Universidade de Música Popular em Barbacena. Que inclusive, uma curiosidade, Bituca é um apelido do Milton Nascimento, que é o padrinho dessa universidade, não é isso? É, o Milton, o Bituca, a gente ficou muito amigo depois que a gente trabalhou juntos num espetáculo que se chamava Ser Minas Tão Gerais, que era um espetáculo com o Ponto de Partida, os meninos de Araçuaí e ele. E daí, em diante, ele não saiu da nossa vida. E a gente quis homenageá-lo com o nome da escola, né? Bem, como nós estamos falando da escola, as inscrições estão abertas, não é isso? Explica pra gente, Pablo, como são as aulas, né? E qualquer um pode entrar, pode fazer parte da universidade? Olha, a Bituca é uma escola totalmente diferenciada, né? Na verdade, a única coisa que a pessoa precisa ter é talento. Não tem grau de escolaridade específico, não tem limite de idade, a única coisa realmente é o talento. A gente tem um site que é www.bituca.org.br, que tem todas as informações para as pessoas fazerem as inscrições. A Bituca funciona semanalmente, o que facilita muito a ida das pessoas de fora de Barbacena para estudarem lá. A gente tem um fluxo enorme de pessoas de outras regiões do Brasil. Ano passado, a gente tinha de 61 cidades diferentes. E isso é exatamente por isso, né? Por ser uma escola gratuita, livre e semanal. Dá para todo mundo ir de qualquer canto para estudar lá. A inscrição pode ser feita pela internet, Pablo? A inscrição pode ser feita pela internet, tem uma ficha de inscrição que é só fazer o download, preencher e mandar com duas fotos 3x4 lá para a gente. Pablo, fala um pouquinho para a gente também a respeito desse grupo Ponto de Partida, dos shows que vocês já fizeram por todo o Brasil, para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Porque o Ponto de Partida é um pouquinho da universidade, que a pessoa, o interessado que está assistindo agora o Universitário Notícias, se estiver interessado, vai conhecer um pouquinho mais, além de poder acessar o site aí da Bituca. Claro. O Ponto de Partida é um grupo enorme, né? De 30 anos, que tem muita estrada, muita história. E por isso, a gente faz a formação da Bituca uma formação integral. O Ponto de Partida faz na Bituca a formação que é em ética, em produção, em preparação para o palco. Tem vários projetos, como o Bituca Convida, o De Olho no Palco, que são exatamente para preparar o aluno, o músico, para o mercado, né? Para ele ser um músico completo, para saber se portar em cena, saber fazer um projeto, captar, entender um pouquinho de iluminação, um pouquinho de figurino, um pouquinho de cenário. Porque a gente acredita que, assim, eles podem ser exatamente autossuficientes, né? E vão entender o seu ofício pelo completo, que é o que a gente acredita. E quantos estudantes fazem parte da universidade hoje? Olha, hoje a gente tem em média de 130 alunos, e a gente está abrindo inscrição para 150 vagas. Então, quem estiver interessado aí, pode acessar o site da Bituca, só lembrando que é o www.bituca.org.br. E lá vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever e conhecer um pouquinho mais da universidade, não é isso? Isso. A nossa universidade tem um grande diferencial também, que tem um estúdio que a gente montou há uns dois anos, e agora vai começar um curso que é inédito, assim, no Brasil, dentro das escolas livres, que é engenharia e produção, engenharia de som e produção, que vai ensinar os alunos a operarem esses equipamentos todos, né? Gravarem, mixarem, masterizarem. Isso vai ser um grande diferencial. E uma outra coisa é afinação e restauração de piano, que é um curso também diferencial, né? É, muito interessante mesmo, Pablo. Eu agradeço a sua presença aqui no Universitário Notícias, e por esclarecer, né, assim, na verdade, não é esclarecer, é contar um pouquinho dessa história da universidade para todos nós. Tá bom. Uma boa noite para você. Eu também adorei. Obrigado. Espero as inscrições. Obrigado.